Senhor, Tu sabes bem Sondas o meu coração e me conheces Eu sei que nada sou Sem a Tua proteção na minha vida Lava minha alma Cura-me e restaura Com águas vivas do Teu altar Sou fraco tão pequeno Mas aos Teus pés me rendo Cria em mim um novo coração Espírito Santo Estou aqui Entrego minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio o meu eu Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Lava minha alma Cura-me e restaura Com águas vivas do Teu altar Sou fraco tão pequeno Mas aos Teus pés me rendo Cria em mim um novo coração Espírito Santo Cristo vive em mim um novo coração Estou aqui Entrago minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio o meu eu Eu já não vivo, mas eu, Cristo, vive em mim Eu sei que provações vou enfrentar E pelo deserto terei que passar Abra os meus ouvidos, pois quero Te escutar Cumpra em mim, Senhor, o Teu querer Espírito Santo, estou aqui Entrego minha vida, só pra Te servir Sem a Tua presença, não posso viver Renuncio o meu eu, já não vivo mais Eu, Cristo, vive em mim Renuncio o meu eu, já não vivo mais Eu, Cristo, vive em mim Eu, Cristo, vive em mim Obrigado.